Olá! Vamos conversar um pouquinho, só um pouquinho, sobre Saturno em 2024? Sempre lembrando e convidando você a seguir o canal, eu sou Cássia Suzana, é um prazer imenso estar aqui com vocês, mais um ano que a gente está trazendo para vocês as instruções, a magia, toda a expectativa que nós temos para 2024, com certeza, eu, para mim, é as melhores, porque Saturno é o planeta que nos cobra muita maturidade, muita responsabilidade. Como viemos do ano de 2023, foi o ano da Lua, a Lua é realmente muito emocional, as emoções muito afloradas, fases, ciclos, mas Saturno, dessa vez, não vem brincando em serviço. Principalmente porque o céu de 2024, ele vai ter vários aspectos, várias conjunções com outros planetas. Exemplo, teremos um acerto, uma entrada perfeita de Plutão em Aquário, que vai nos exigir transformação. E Saturno, sendo o regente natural de Capricórnio, que é um signo muito responsável, abundante, trabalhador, concentrado, signo da Terra, e corregente de Aquário, Aquário é o grande revolucionário do Zodíaco, signo de Ar, ele pede que elevemos sempre nosso padrão. Então, ano de 2024 será um ano que vai, sim, cobrar muito da gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando não levarmos as coisas a sério. Isso é uma dica que eu dou para vocês, porque conforme eu tenho estudado Astrologia, eu tenho percebido, dentro dessas leituras de outros grandes astrólogos, outras grandes matérias, livros que eu tenho também, que falam sobre os aspectos e as posições de Saturno, Capricórnio e Aquário, é importante a gente salientar essa situação. Para aqueles que estão destinados ao foco ou possuem um foco muito grande, para esse será um ano muito fácil, um ano muito fácil. E, principalmente, para os Capricornianos e Aquarianos, será um ano em exaltação, será um ano realmente muito positivo, porque é o seu regente. Mas, para os signos que têm dificuldade com foco, que são signos muito emocionais, te dou um exemplo, tá? Peixes, signos como Aries, signos como Libra, poderão ter alguma dificuldade nesse ano, porque precisarão fazer mudanças drásticas, firmes e sérias na sua linha emocional, na sua linha de pensamento, tá? Exemplo, já anotado aqui, com o trânsito de Saturno em peixes, porque ele entra muito forte em peixes, será um ano que vai exigir muito cuidado com a parte psicológica, psíquica, né? Então, teremos que cuidar as emoções, teremos que cuidar fortemente as depressões, as ansiedades, muito, 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 muito cuidado, principalmente cuidado, responsabilidade. Quando você vê alguém ao teu lado que está passando por alguma coisa assim, né? Será um ano em que devemos ter cuidado com o lado mental. Podemos estar trazendo desse ano de 2023 para esse ano de 2024. A necessidade de se responsabilizar, de aceitar que precisaremos, sim, de cuidados médicos na área psicológica, tá ok? Para o lado profissional do ano de 2024 em Saturno, ele é um ano que ele vai trazer, justo com essa posição Júpiter, que teremos em 2024, essa entrada de Aquário em Plutão, tá? Um ano de exaltação em tecnologias, em mudanças, né? Mas também com um propósito muito aceito por Saturno, porque muitos vão dizer, mas Saturno é um planeta que ele é lento, ele é muito distante da órbita da Terra, então ele também traz essa questão de limitação. Às vezes ele trava, né? Sim, ele trava algumas coisas, sim, ele trava. Mas principalmente as travas que ele acentua são quando estamos com muito medo de definir o que precisamos fazer. Mas Saturno, em bom aspecto, com Júpiter e Urano, né? Num ano em que ele vai entrar em Plutão, em Aquário, e Plutão é o planeta da renovação, ele também transmuta, ele olha nossas sombras, ele aceita que as coisas não podem ser travadas no medo, e sim na coragem de visualizar as sombras. Saturno fecha muito bem nessa vibração. Então, para aqueles que estão com um processo novo de crescimento, terão bons resultados. Mas é assim, realmente. Saturno, ele é um planeta pausado. Ele de um todo, ele não bloqueia. Ele tem movimentos mais lentos. Aquela pessoa que é ansiosa, por isso que a parte da saúde tem que ser olhada, esse ano de 2024, Saturno vai dizer o seguinte, não, meu bem. Você tem que entender que existe o tempo divino. Que existe um tempo das coisas acontecerem. O preparo de tudo é feito dentro de um tempo. Para cozinhar precisa tempo. Para nascer precisa de tempo. Para efetuar um processo novo na tua vida, é com o tempo. Não podemos e precisamos conter esse costume de colocar tudo no piloto automático. Ou, quando você está no super piloto automático, você tem a ideia de que está colocando a carroça na frente dos bois. Isso aconteceu muito em 2023. Em 2024, isso precisa ser freado. Para que nós possamos receber e perceber o crescimento das coisas de forma inteira, completa, segura. Então, você não vai ter nada solto nem fútil. Você vai ter muita coisa de forma concisa, concreta, firme, enraizada, porque você deu tempo para aquilo acontecer. Inclusive, na questão financeira, muitas pessoas que terão o seu andamento financeiro na vida concretizado, se você tiver paciência, um pouco mais de paciência, esse ano, em Saturno, você vai ver a coisa acontecer de forma firme. Apesar que Vênus e Júpiter são planetas de abundância, mas eles não são tão firmes quanto Saturno é. Então, você realmente vai ter, conseguir, e você não vai perder nenhuma moeda, nenhum centavo do teu investimento em Saturno. Mas é preciso ser feito com cuidado, com estudo e atenção. É o ano da justiça, é o ano dos contratos, é o ano acadêmico de estudo. Tanto que Saturno possui influências no Tarot, o Tarot possui influência no Eremita do planeta Saturno. E o Eremita, você sabe, é aquele homem com experiência, que sabe o tempo certo, que não se apressa, está em sua supremacia. Então, aqueles que entenderem que o caminho que ele tem, que ele trilhou no passado, conta no futuro, esse sim, vai ter muita condição. No amor, vamos ver muitas pessoas recobrando sentimentos do passado, mais pessoas com idade mais avançada. Exemplo, teremos pessoas que vão reencontrar amores do passado, que não tiveram maturidade, paciência, ou foram impedidas naquele tempo de viver um amor. Então, muito provavelmente, esse ano de 2024 vai ser o ano dos reencontros, para os acertos maduros, os amores maduros. E, muito provavelmente, um ano em que as pessoas realmente, para o amor, vão querer muita coisa séria, vão precisar, estão cansadas de ficar soltas ao vento. E, se o parceiro não entregar o ouro direitinho, a pessoa não vai entrar em relacionamento. Então, ela vai esperar o tempo amadurecer, ela mesma, naquele relacionamento, e o parceiro encontrar, ter mais paciência. E eu quero trazer aqui, as influências de Saturno nas cores, cores escuras, marrom, cores ferro, tons de chumbo, ocre, vermelho bem pesado, metal será o chumbo, o dia de Saturno é sábado, e a hora de maior efeito de Saturno na Terra, é entre 1 e 9 da manhã. É a hora de oração, é a hora em que podemos nos comunicar, com as grandes energias do universo, com os mentores, com os teus anjos de guarda. Em referência astrológica, a vibração de Orixá para Saturno, é Omolu e Chapanã, também o grande sábio, o curador, aquele que, com o tempo, sabe fazer o brilho voltar à vida na Terra. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham um ano de 2024, na vibração de Saturno, muito mais firme e responsável. Se responsabilizem pelo caminho de vocês, pela vida de vocês, tornem tudo ainda melhor. Mas vejam que é necessário fazer as coisas de modo certo, confiante, e ele vai mexer sim com todos nós. Saiba que você é uma pessoa excelente, e que você precisa crescer. E para crescer, precisa realmente se dedicar. Um grande beijo, meus amores. Um 2024 excelente na tua vida. Tchau, tchau!